O maior produtor de aço da América Latina e um dos maiores do mundo, o Brasil quer ser líder mundial na produção do produto. O setor anunciou investimentos de R$ 100 bilhões e R$ 200 milhões no país após reunião com o presidente Lula. São investimentos até 2028 nas 31 usinas com capacidade de produzir mais de 51 milhões de toneladas. Nós fizemos um trabalho no Ministério da Indústria estabelecendo cotas, ou seja, houve uma grande preocupação em relação à importação de aço, que nos últimos anos teve um crescimento muito grande de importação, levando a uma ociosidade de uma indústria de base importante, que é a indústria siderúrgica, e o resultado são R$ 100 bilhões de investimentos, melhorando competitividade, descarbonização, gerando emprego e gerando renda. Ano passado, o país produziu cerca de 32 milhões de toneladas de aço. O setor também é gerador de emprego. São quase 3 milhões de pessoas. A indústria siderúrgica também enfrenta concorrência do mercado internacional. Além dos investimentos, o setor apresentou ao governo federal o pedido para taxar a importação do aço estrangeiro. Com a expectativa de aquecimento dos setores automobilístico, construção civil e energético no Brasil, o setor acredita que a economia deve crescer ainda mais nos próximos meses. Nós podemos crescer com baixa inflação, gerando emprego e justiça social. Está na ordem do dia isso, está à mão essa conquista. Nós não podemos deixar levar, por vozes aí dissonantes, que não estão sintonizadas com as oportunidades que estão abertas para o Brasil, mas nós não podemos também descuidar e achar que o trabalho está feito. O trabalho não está feito e nós temos que juntos continuar, junto aos poderes estabelecidos, avançando nessa agenda. Nós estamos iniciando a reversão da desindustrialização que o Brasil foi vítima. Isso não vai se aprofundar se nós não tivermos uma relação mais criativa entre Estado e mercado. Não é voltar ao modelo anterior, mas um Estado que induz, um Estado que seja parceiro, um Estado que ajude a financiar e ajude a defender o setor produtivo, porque o protecionismo está por toda parte, é ingênuo e é insustentável nós não tomarmos medidas como essas que nós estamos tomando. Para o presidente Lula, são mais investimentos no país, geração de emprego, renda e qualidade de vida para o brasileiro. E eu vejo o otimismo do mundo com relação ao Brasil. Aqui eu já recebi o Banco Asiático, já recebi o FMI, já recebi o Santander, já recebi o Citibank. Vem aqui para dizer o seguinte, presidente, esse é o momento do Brasil. O Brasil não pode jogar fora essa oportunidade. O mundo, quando pensa na questão climática, olha o Brasil. O mundo, quando pensa em transenergética, pensa no Brasil. O Brasil é exatamente a bola da vez.